Fala galera, no canal aqui com vocês mais uma vez, trazendo mais um vídeo do nosso EDzinho aqui, Free Account Onde a gente foi explorar, eu fui explorar a folda, eu vi o preço lá de Winter Oath, Fur e também do Polar Palm É, pra ver se compensava, eu lembro que tinha em folda, eu fui dar uma olhada aqui, vi um vídeo dos caras no YouTube e fui testar Só que os caras fazem vídeo, mano, sei lá, os caras fazem no Fast Respaw, alguma coisa assim Eu dei uma explorada aqui, não tava nascendo monstro, isso que eu também não sou level alto, tentei ver outros locais aqui pra cima Não rendeu, eu falei, ó, eu vou dar uma explorada aqui dentro, bem no comecinho do jogo, eu cheguei a caçar aqui Eu desci naquele lugarzinho, lembrava que tinha um water elemental, eu falei, não, um water elemental é perigoso, melhor não isso, não posso morrer Então, aí eu vim aqui pra folda, fui dar uma explorada, aqui é uma hunt Depois tem que tirar um tempo pra explorar com um level maior, porque o chão também é ruim, a gente fica andando lento Tem poucos minotauros, eu lembro que eu cheguei a caçar uma vez, que bem antigamente, quando as hunts eram mais escassas e tal Mas eu vi que não tava compensando, não tava dando tanto nem experiência como dinheiro Aí eu explorei, o chão também não ajuda na velocidade Tem algumas slimes, o pessoal costuma vir aqui pra treinar skill com slime, porque é um lugar bem afastado, onde ninguém vai e tal Então, eu falei assim, ah não, vou desistir de folda, voltei, saí fora e voltei lá pra cidade e fui dar uma explorada aí nos locais ali E saí, aí no outro dia eu voltei, já tava em Venora Aí eu fui tentar caçar outros monstros pra ver o que a gente conseguia fazer de profite, né Porque a intenção aqui é a gente tentar comprar a PA Então, eu fui pra onde eu tava rendendo dinheiro Tinha conseguido uma play de Amazon, falei, então vamos pra Amazon Camp Aí eu voltei lá pra Amazon Camp, agora com a terra Rodney Aí eu voltei aí, fiquei caçando aí tranquilo Matando os monstros, pegando os loot Já tava arrumando aí o nosso auto loot, né, de free account Onde a gente coloca todos os slots aí, com a moeda Aí conforme a gente pega o loot, por exemplo, da Amazon Ele só vai pegar os agrupáveis, que é aquilo que a gente tem Então eu deixo ali pra pegar o Protective Charm, aquele outro item de Amazon Pão, pão as espessas, eu acabo jogando ele fora Mas eu vou acumulando, porque eu jogo no chão Eu dou preferência pra gastar ele do que gastar o Brawl Mushroom E tem a minha mana potion lá E eu deixo espaço pra criar os Vialtos, que depois também eu levo pra vender Então, eu peguei essa rotação aí que vocês estão vendo aí da Amazon Bem tranquilo, eu entro aqui no comecinho Tem uma Amazon aqui embaixo na esquerda Passo na parte de cima, mata ali na frente Passo por cima, mata ali, pego mais por cima, dá uma volta por trás Desço, mato duas Amazon na parte de baixo lá E fico fazendo essa rotação aí pra matar as Amazon Você vê aí que eu tô fazendo cerca de 30k por hora Experiência muito baixa Mas a intenção aí no caso é o dinheiro, né Então você vê, ó Ali eu já tô com 40k Tá indicando que cerca de 100k por hora Por causa dos Protective Charm, né Que dá uma grana considerável aí Por causa de 6 de embealment Lembrando que como a gente ia frear a conta A gente acaba tendo que vender pelo preço Que o pessoal oferece pra comprar E a gente não pode ofertar, né Então a gente fica meio que na mão do pessoal lá pra fazer Mas dá uma grana considerável E fiquei caçando aí tranquilo Você vê aí a Rontinha sossegada Quase não gasta mana Nessa época também uma coisa que eu esqueci de fazer É eu levar o Life Ring O Life Ring é muito importante Porque ele ajuda a regenerar mana, né Então a gente tá aí matando as Amazo aí Caçando tudo matando as Amazo Valkyrie com a comida E ainda mais Mexe que gasta mana nos ataques A Rod, o ataque da Rod acaba consumindo o mana Então você vê que vira e mexe Eu tô usando umas mana fortes aí Não é tanto, mas o Life Ring Você levando o Life Ring Ele recupera cerca de 1600 de mana em 20 minutos Ou o Ring of Real Ring Que ele recupera 1800 de mana em 7 minutos e meio Então, por exemplo Se o Life Ring tiver menos de 1600 Que seria mais ou menos 16 mana potions Que você iria comprar Então, ah, tomei um PK e acabei morrendo, galera Tava rápido e não deu pra dizer muito bem Mas o cara veio e me picalizou e me matou Aí eu fui lá, guardei os itens e tal Até tentei depois falar com o cara pra ver O cara falou que queria me matar Porque pra ver se eu tinha mais Mais protetivo e charme Aí eu fui lá colocar os Blacks de novo Então eu voltei e fui pra cidade colocar os Blacks Mas voltando na análise do Life Ring Então, seriam 16 mana potions Então se o Life Ring estiver custando Mais que 16 mana potions Que dá umas 900 e pouco GP Acabou a ser compensado você comprando o Life Ring Porque ele leva menos peso, né É bom você levar algumas mana potions sim Porque às vezes você precisa de uma recuperação de mana mais rápida Então é bom você levar e deixar alguma na reserva E o Ring of the Ring é cerca de 1800 mana Então vai ser um caipouquinho Se custar mais caro que 18 mana potions Aí não compensa Ou menos que isso compensa Porque além de mana eles regeneram vida também Então acaba compensando Aí tô eu indo lá colocar o Blacks novamente Eu já acho que morri umas três Quantas vezes nesse chá aí Os PK que vem matar A Amazon Camp morri várias vezes lá Acho que umas três vezes Então é sempre bom vocês tomarem cuidado E os caras era level 45 Ah, esse cara chegou no SCD Outros chegou no Summon Meio que tem pouca vida Não dá nem tempo de recuperar a vida Às vezes dá um tempo de você olhar Se você consegue colocar o Nashura Gran Ou se você for level maior Se tiver o Nashura Vita ainda E mana potions Ou você corre dele Se você tiver uma boa, por exemplo Ou se tiver mais cara Você fica subindo e descendo Aí eu voltei Fui lá nos NPCs colocar o Bless Coloquei todos Aí no caso como eu tô jogando É retro PVP E saí do... Da hand Muito obrigado quem assistiu o vídeo Tá aqui Lembrando galera Se inscreva no canal Avalir o vídeo E deixa nos comentários Pra nos ajudar A crescer aí E até mais